Esse jogo foi em Caxias do Sul e o Cruzeiro está com dificuldade de sair de lá. Daqui a pouco, formações direto do Sul. Mas não tem dificuldade de vir ao jogo, né? A dificuldade é só fora de campo, porque dentro de campo o Cruzeiro muito bem. No primeiro tempo, Léo, o Internacional foi melhor. Foi melhor, aí o D'Alessandro acertando a trave, mas o Fábio sempre atento. Depois, no segundo tempo, como tem acontecido, vocês vão ver o que o Cruzeiro fez. Uma boa, boa tabela e sem goleiro o Elton Fábio. Bom, bonito, né? Bem trabalhado. Agora, o que acontece com o Inter? Que contrata, contrata, tem excelente jogadores. O Inter tinha muitos jogadores ontem, né? Fora, né? Machucados, fora. O Arante está na seleção do Chile. Mas ano passado também, né? É, e sem dúvida. Nós não temos nada a ver com o problema dos outros, não. Vamos arrebentar isso. Que gol foi esse? Esse gol, isso é ensaiado na toca da Raposa. Eu tenho um caso de baipendi para explicar esse gol depois do Copac. Isso é insistência do Ricardo Goulart. Não bateu ninguém ali? Não bateu ninguém, mas a bola quando pega, ela pega um efeito, pegou na cabeça do atacante e o efeito foi contrário e graças a Deus foi contrário. Eu quero desafiar vocês da bancada a fazerem esse gol. Isso aí já aconteceu muito pior em baipendi, Léo. Eu vou contar. Que campo que a gente pode levar, Tonelinho? Pensa num campo aqui da Grande BH para a gente fazer esse desafio. E segue o jogo. É, lá no Gregorão, pronto. É, campo bom. Bom, segue o jogo, segundo tempo. O Inter teve duas, foi nada. Opa, boleto caiu. Foi nada, foi nada. O Ricardo Goulart, inclusive, estava à frente, à frente. Quem segurou foi o atacante do Internacional. Tem que ver mais, tem que ver mais. Grande defesa do Fábio. Foi pênalti. Após, após essa cabeçada, o Cruzeiro acorda. Porque não poderia deixar o atacante do Inter entrar sozinho como entrou. Mas o Léo, muito bem ontem, jogou até mais que o Bruno Rodrigo. Aí começou. Olha o gol da Virada. Esse é o gol de ouro. Não, na verdade, o Inter deu um sufoco danado até esse gol aí. Agora só deu o Cruzeiro. Errou gol demais e no contra-ataque o Cruzeiro só vai aproveitar. Olha a bola que o Everton Ribeiro enfiou. Maravilha. O Cruzeiro, no segundo tempo, jogou como o Cruzeiro de 2013. Jogou nos contra-ataques, fazendo contra-ataques rápidos e muito bem postado. Continuou tomando pressão. Olha lá, o Inter perdeu gol demais. É isso aí. Isso aí não é nem perder gol. Os caras, olha o Cruzeiro bem postado, o Henrique tirando. Aí começou, de novo, agora o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno que caiu na graça da torcida, né? E não joga nos dois próximos jogos do Cruzeiro. Por quê? Porque foi para a seleção boliviana. Isso. A Bolívia está na Copa? Não, mas é data FIFA. Aí o gol, então, aos 42, sacramentando a vitória do Cruzeiro. Foi o melhor em campo, o Moreno? Marcelo Moreno se movimentou muito, né? O flecheiro azul. Como é? Flecheiro. Abaixo e flecha. É, o Fábio ontem esteve muito bem também para variar, né? Agora, flecheiro azul, esse é o cara, viu, Léo? Então, a hora da liderança. A hora da liderança. Agora, como sempre, o Altero Sport na liderança e a gente na liderança, só tem um que não está na liderança na bancada. Quem é, Toledo? Aqui do lado. O que? O importante de chegar na liderança, o campeonato terminar. Por quanto isso, vocês ficam com a flanelinha. Mas ele está na liderança, na tristeza, nas dívidas, na decepção e no japonês.